A gente está aqui para moderar, para co-apresentar esse webinar com o Paulo da EconoData. Esse webinar nasceu numa mesa de bar em São Paulo durante o Vendas B2B Experience, agora no começo de agosto de 2018. E o Paulo comentou assim, pô Diego, vamos fazer um webinar, vamos fazer um bate-papo sobre como é uma prospecção bem feita. E promessa é dívida, a gente está trazendo agora também o Paulo para bater esse papo com a gente sobre como fazer uma prospecção no estado da arte, dicas para uma prospecção no estado da arte. Paulo, é um prazer estar contigo aí, dividir esse webinar contigo. Fica à vontade para se apresentar. Isso aqui parece um cast for a close, a gente vai conduzir como se fosse um podcast, a gente vai bater bastante papo aqui e vambora. Legal, bacana. Diego, em primeiro lugar, eu que agradeço a oportunidade, é sempre um prazer estar batendo um papo contigo, um verdadeiro fera aí em side sales. Então, muito feliz aqui em poder estar trocando essa experiência e a gente estar conversando junto nesse webinar. Bom, rapidamente, eu sou o Paulo, sou aqui na EconoData. A EconoData é uma empresa focada em ajudar outras empresas a prospectarem melhor. Como é que a gente faz isso? A gente faz isso por meio de uma plataforma, uma plataforma de prospecção, que hoje conta com mais de 20 milhões de empresas do Brasil todo. Então, nós temos uma base segmentada de empresas do Brasil todo, que permite que os nossos clientes, os nossos usuários, realizem uma prospecção B2B de uma forma muito mais assertiva. A gente recebeu, no passado, investimento da Waira, do Grupo Telefônica, participamos de dois programas da Endeavor hoje. E hoje estamos crescendo bastante aí, né, desenvolvendo bastante a empresa e ajudando outras empresas a prospectarem bastante. Mas, Diego, fala também um pouco mais de ti aí para o nosso público. Legal, pessoal. Meu nome é Diego Cordovês, eu sou engenheiro mecânico de formação, vim parar em vendas quando a gente começou a MeTime. Minha responsabilidade aqui é cuidar do marketing da empresa, então nós somos uma ferramenta para inside sales. Uma ferramenta para times de vendas que vendem remotamente, né, usando telefone, e-mail e videoconferência. A gente ajuda o vendedor a se comunicar melhor, a gravar as ligações, ajuda o gerente a dar coaching para os vendedores e ajuda os vendedores, ou os SDRs também, a serem mais produtivos, tanto na prospecção, quanto ali no relacionamento, enquanto eles estão conversando, né, tocando o processo de vendas com seus prospects. É um prazer agora a gente estar aqui ao vivo com o Paulo. E, Paulo, para a gente começar pulando já no podcast sobre as perguntas, eu tenho certeza que a audiência que está acompanhando aqui agora tem prospecções inbound, outbound, e como a gente viu na pesquisa do ano passado, pesquisa que a gente faz aqui todo ano, a maioria delas mesclam as duas modalidades. Começa esse webinar para a gente explicando um pouquinho melhor a diferença entre essas duas prospecções, como elas se definem, como elas se diferem em termos de processo? Legal, muito bacana. Eu acho muito importante a gente sentir bastante as diferenças entre inbound e outbound, porque muito se tem se falado disso, né. Então, vamos começar pelo inbound, né, que muitas empresas fazem aí, que tem dado grandes resultados. O inbound, ele contempla a atração de leads, né, a atração de novos clientes de uma maneira mais passiva. É um fluxo passivo que visa a atração de leads. Então, como é que é feito esse modelo de atração? Ele é feito por diversos casos, utilizando diversas formas de se fazer isso, como o SEO, né, as buscas pelo Google, marketing de conteúdo e diversas outras formas. Basicamente, o inbound, ele é baseado na procura do lead. É o lead que está procurando a tua empresa. O outbound, ele é o contrário, é o comentar, né. O outbound funciona com a empresa, a equipe de vendas da empresa buscando o lead, de uma forma assertiva, que é a prospecção ativa, né. Então, isso envolve todo um trabalho de prospecção, para conseguir se realizar essa prospecção de uma forma mais assertiva. E isso tem uma série de vantagens e diferenças em relação ao fluxo inbound, né. Os dois, de certa forma, se complementam. O inbound, por ele utilizar muito canais de conteúdo e ser uma forma de atração mais passiva, ele acaba atraindo um público que, muitas vezes, não se tem muito controle. Tu consegue direcionar a tua mensagem de marketing para esse público que tu está buscando via inbound, mas nem sempre se atrai exatamente àqueles leads que estão se buscando, né. E é muito mais fácil se atrair um público de uma forma inbound de pequenas e médias empresas, né. Porque é mais difícil se atrair a atenção de um grande executivo ou de um tomador de decisões de uma grande empresa ou de uma multinacional. Então, o inbound, ele funciona muito bem para esse público de pymes, né, de pequenas e médias empresas para fazer, chamar a atenção desse público. Em contrapartida, se você quer atacar grandes empresas e trabalhar tomadores de decisão, né, C-levels e com nível mais superior na hierarquia ou de empresas maiores, o mais recomendado é se fazer um trabalho outbound, um trabalho de inspecção ativa. Porque, nesse caso, você vai escolher o público que você vai trabalhar, você vai determinar exatamente o lead e o perfil de usuário que vai trabalhar e aí vai atacar exatamente esse público. Então, acho legal a gente fazer, né, Diego, fazer essa comparação dessas duas formas. Então, não existe melhor nem pior, né, no caso do inbound e do outbound. Existe o que é mais adequado para cada um dos públicos. Outra coisa legal de se comentar a respeito da diferença dessas duas formas de se vender é o custo com cada uma dessas máquinas, né, o chamado do CAC, custo de aquisição do cliente. Então, o inbound, ele acaba tendo um custo, um CAC menor, né, em comparação com o outbound, que tem que se montar uma equipe de inspecção, porém, o inbound, ele normalmente se demora mais tempo para se dar retorno, né, até se desenvolver toda uma estratégia de marketing de conteúdo, se desenvolver todo esse canal, estratégia de SEO, enfim, ele demora... Algumas empresas falam que leva até oito, nove meses para se dar retorno no fluxo inbound. No outbound, você começa implementando uma equipe de vendas de prospecção e ele costuma se dar um retorno mais rápido. Então, é legal se fazer essa comparação. Ponto interessante aqui da gente falar também, Diego, é a gente falar, tem a diferença da prospecção ativa e a prospecção passiva. Na prospecção ativa, a gente está se falando do outbound, né, desse fluxo de prospecção mais intrusivo, em que se busca o cliente, de alguma forma, e a prospecção passiva é quando você prospecta na sua própria base. Você já tem uma base de leads trabalhada, né, já existe essa base no seu sistema, e aí você começa a prospectar e ligar ou mandar e-mail para dentro da sua base para tentar reengajar ela de alguma forma para caminhar dentro do funil de vendas. Então, essa diferença entre prospecção passiva e ativa eu acho importante a gente salientar dentro desse contexto, né, de outbound. E aí, não existe melhor nem pior, eu acho que as duas técnicas são muito complementares. Nós aqui na Econodata, nós temos clientes que fazem só outbound, como é o caso, eu posso citar aqui, da Support.EI, todas as vendas deles são geradas por meio do back-outbound, e nós temos também essas que geram leads de uma forma mista, como é o caso da RPE Flex, que tem as duas máquinas, tem a máquina inbound e a máquina outbound. Perfeito. A gente tem clientes nas duas modalidades, clientes que mesclam também a inbound e outbound. O que eu mais gosto de citar aqui nessa falsa dicotomia ou dualidade ali entre inbound e outbound, é que há alguns anos a gente começou a ouvir, principalmente resultados digitais, hot content, levantando a bandeira do inbound, vendendo inbound marketing, a rede mais em questão de automação de marketing, esse é o messaging da empresa, mas o inbound por trás, e com isso o outbound meio que perdeu força, teve muita discussão, o que é melhor, o que é pior, teve muito Deus e diabo nessa história, e eu acho que a beleza que o mercado acordou para o quão bom e o quão rápido é você ter resultados mesclando ambas essas modalidades. Como você comentou, às vezes o inbound pode demorar a dar certo, se eu estou dependendo única e exclusivamente de ranqueamento, porque o inbound não está só ligado ao marketing de conteúdo, eu posso fazer ads, que ainda é inbound, trazer um resultado ainda mais rápido, mas o inbound sim, geralmente demora um pouquinho mais a dar resultado, porque a prospecção ativa, como você comentou ali no outbound, pode amanhã ter acesso a uma lista, enfim, usar uma econodata, ter ali seus leads e já começar a prospectar. Mas a beleza que o mercado acordou para dar para mesclar ambas e ter resultado, principalmente porque o outbound no Brasil ainda é um oceano muito azul. A gente olha as taxas de pesquisa e de conversão aqui, no inbound e outbound são muito parecidos. Por quê? A gente não está com um cenário outbound tão escasso quanto nos Estados Unidos. A gente visitou uma empresa lá, há dois anos atrás, se eu não me engano foi a Pandadoc, e os caras faziam mil ligações para agendar 30 demos. Olha o quão concorrido é se você faz outbound em um país assim. Aqui está longe disso, está muito mais fácil. É comparável, inclusive, à inbound. Então, o mercado acordou para essa beleza de mesclar ambas e ter resultado, né? O que você acha? Tenho ouvido isso. É, não, um ótimo comentário, Diego. Muito show. Eu acho que é exatamente isso que a gente enxerga o cenário no Brasil hoje, desses canais de aquisição, inbound versus outbound. O que eu vejo no inbound é que exige um esforço grande, inicial para se gerar conteúdo, para conseguir se gerar autoridade dentro de um determinado canal, e que, além disso, os canais, muitos dos canais de aquisição via inbound já estão congestivos. Você pega a disputa por uma palavra-chave para fazer SEO para uma determinada palavra, está muito grande. Você conseguir ficar na primeira página do Google para determinadas palavras. Isso é SEO. Aí, se eu quero fazer AdWords, aí determinadas palavras também têm um custo por clique, um custo de aquisição muito alto. Então, anúncio no Facebook também. Então, a gente começa a ver que há um certo congestionamento dos canais inbound em função desse boom provocado aqui pelo marketing de conteúdo, pelos próprios resultados digitais, pelas ferramentas de automação de marketing. Tudo isso ajudou a congestionar. No início, no início não, isso há três, quatro anos atrás, a gente trabalhava muito com questão de e-book, baixava e-book, enfim, era mais raro encontrar esse tipo de material. Hoje em dia, tem muito material. Tem muito conteúdo na internet. Tem muito e-book. Então, há uma fartura, uma disponibilidade muito grande de mais ricos que fica difícil você competir com outros materiais iguais ao seu. Então, claro, há espaço para quem gera bons conteúdos, como o cara da MeTime, que é referência em conteúdo em site sales. Então, acaba gerando ótimos conteúdos e acabam se posicionando de uma forma diferente. Mas se você fizer só o feijão com arroz ali, tem muita gente fazendo e congestionando o canal inbound. E no outbound, exatamente como você comentou agora, tem muito campo no Brasil, tem muita margem para o cimento. Nos Estados Unidos, isso já está mais saturado, que nem o caso da Pandadoc, que, puxa, fez mil ligações para 30 demos. Então, um caque altíssimo para outbound, porque lá tem muito outbound. eles são muito metralhados com esse tipo de ferramenta, porque é um mercado muito mais consolidado nesse sentido. Existem diversos players lá, até parecidos com a EconoData, fazendo coisas parecidas, como a Zoom Info, a Lidia One, a própria Dun & Bradstreet, todos esses, de alguma forma, geram insumo, geram comida para equipes de venda outbound. E aí, como tem muito dessa comida, o pessoal acaba fazendo muito mesmo. E aqui no Brasil, não. São pouquíssimos players trabalhando com esse tipo de coisa. Então, até falando um pouquinho da questão dos canais aqui, de se trabalhar, a gente acaba trabalhando no outbound em três canais que a gente tem, basicamente. Que é o antigo porta-a-porta, e tem muita empresa fazendo. A gente tem clientes que usam a nossa base de endereços para fazer a rota do caixeiro viajante e fazer a venda porta-a-porta. Tem o canal telefônico e tem o e-mail. E cada um tem vantagens e desvantagens. O telefone, alguns, o de cal está morta, acabou o de cal por causa do e-mail. Não, ela tem o seu propósito específico, que é ser mais assertivo, procurar falar com a pessoa correta, e buscar mais informações por meio da ligação. Obrigar, realmente, o interlocutor do outro lado a ouvir o que você está falando e a envolver ele nessa conversa. O e-mail, em contrapartida, ele escala, e tem uma escabilidade muito maior que a CodeCal, só que, às vezes, ele pode não ser lido. Como enviar um opt-in, ele pode estourar o servidor de envio, se não tiver alguns cuidados. Então, assim, de novo, não existe melhor nem pior. De vista, existe a solução adequada para cada um desses modelos. Ótimo. Cara, vamos entrar um pouquinho, tecnicamente, em outbound e inbound. Tu pincelou ali. No inbound, eu tenho menos controle sobre o perfil, mas tenho controle sobre o contexto. Eu sei que materiais ele visitou, que páginas ele passou, que formulários ele preencheu, que ofertas ele se interessou. Eu quero uma demo, quero isso, quero uma planilha de prospecção, planilha de recrutamento, no caso da MeTime, por exemplo. E no outbound, você tem o contrário. Você tem muito controle do perfil, você escolhe com quem você vai falar. Quero falar com advogados de escritório de advocacia de X empresas, de funcionários, mas eu tenho quase zero controle sobre o que dói ali, né? Sobre dor. Então, eu estou falando da dualidade, perfil e dor do inbound e do outbound. Como é que eu trabalho, Paulo, o melhor de cada um desses leads, vindos do outbound, vindos do inbound, para ter uma prospecção no estado da arte? Ótimo, cara. Ótima pergunta, né? Eu acho que realmente tem que conseguir se extrair, se trabalhar da melhor forma cada um desses canais e cada canal tem a sua melhor forma de trabalho. Então, acho que é isso que a gente tem que discutir aqui. Vamos começar pelo outbound, que é a ferramenta que a EconoData trabalha mais aqui. A gente, o primeiro passo para realmente se extrair o máximo da base de leads outbound é começar pelo início, né? É definir muito bem seu ICP, seu Ideal Customer Profile, ou perfil de consumidor ideal. É saber muito bem com quem você vai trabalhar para não se dar tiro para tudo que é lado. Porque o outbound acaba tendo um custo maior, um caque maior, então você tem que ser mais assertivo e procurar dar um tiro de sniper mesmo. Realmente no caso. Então, acho que esse é o primeiro ponto, né? Para se trabalhar no inbound. O segundo, é conseguir se realizar uma... Oi? Estou mencionando inbound, mas era outbound. Estamos falando de outbound aí. Ah, ok. Outbound. Eu troquei as palavras aqui. No fluxo outbound, né? Então, aqui na EconoData, como é que a gente trabalha esse ponto? A gente procura qualificar o lead outbound já utilizando algumas informações que vêm da própria plataforma ou da lista ou da lista outbound, né? Então, a gente utiliza os critérios bem específicos desse lead para realizar a qualificação dele. Alguns desses critérios você consegue utilizar e já aplicar na sua lista de entrada quando essa informação está disponível. Alguns critérios não. Então, por exemplo, aqui para nós é importante no lead, na empresa, a gente trabalha aqui. o tamanho da equipe de vendas dele, a quantidade de funcionários, o setor e se ele já realiza a prospecção ativa. Então, o porte da empresa, a quantidade de funcionários e o setor, eu já consigo de antemão, sem precisar do contexto que você comentou, eu já consigo de cara realizar essa qualificação, fazer a segmentação e atacar esses leads de acordo com o que eu quero. já tamanho da equipe de vendas e se já faz prospecção ativa, isso é uma informação que não se tem nas listas outbound. Então, a gente trabalha o lead num processo de qualificação mesmo, via telefone, perguntando para ele ou mesmo via e-mail. Então, passando por essa etapa de qualificação. Já no inbound, é importante também a gente conseguir extrair a melhor informação e conseguir qualificar o lead da melhor maneira. Então, como é que a gente faz isso? A gente utiliza, a gente faz inbound aqui também, até fazer um parênteses aqui, nós temos uma máquina inbound aqui, que a gente, explicando rapidamente, a gente utilizou os nossos próprios dados de empresas que nós temos na nossa base, são dados públicos, e criamos uma página para cada empresa no site e mandamos o Google indexar essas páginas. Então, nós indexamos cerca de 4 milhões de páginas no Google e com isso a gente gera cerca de meio milhão de acessos por mês. Então, a gente tem um fluxo de acessos muito grande, isso acaba havendo muitos leads inbound e a gente aí trabalha esses caras para realizar a qualificação dele. E aí, como é que a gente tira o maior proveito desses caras? De novo, com o processo de qualificação, colocando algumas perguntas-chave para eles se enquadrarem dentro dos critérios que tornam um lead qualificado para a gente, que é o nosso SQL. Então, a gente qualifica esse cara e passa adiante no processo do nosso funil de vendas. Uma coisa muito importante que a gente faz aqui também relacionada à informação. Quando a gente fala essa sua pergunta relacionada a contexto, informações para se tirar o máximo proveito dos leads, está muito vinculado a dados que a gente tem disponível ou que a gente vai atrás. Então, um hack que a gente utiliza aqui na EconoData, nós criamos uma API que é integrada ao RD Station que ela enriquece o lead. Perfeito. Então, se chega um lead e eu não tenho determinada informação como quantidade de funcionários, eu pego a partir de informações desse lead como site, eu consigo enriquecer com a quantidade de funcionários e com isso eu tenho uma ideia de porte e de tamanho da empresa desse lead. Legal. Isso me ajuda como? Me permite eu ter menos campos na minha landing page, cadastro do lead, diminuir a quantidade de campos porque eu enriqueço via API no RD Station e com isso aumento minha conversão. Então, isso é mais uma forma também de ter mais proveito dos leads. Quanto mais informação você tiver do lead sem precisar pedir para ele, menor é o seu atrito na venda e melhor é o seu processo de qualificação. Então, acho que buscando um ponto agora incomum do inbound e do outbound, eu citaria pontos. O primeiro é esse processo de qualificação, saber muito bem os critérios importantes que determinam o que é um lead qualificado na sua empresa. Então, determinar bem esses critérios e aí conseguir essas informações. E o segundo ponto é o lead scoring, que é outra forma de se extrair o melhor proveito da base. O lead scoring nada mais é do que você atribuir pontuações conforme o lead vai se engajando com a sua empresa. Então, o cara baixou um e-book soma mais 50 pontos. O cara se cadastra numa landing page num fluxo X mais 100 pontos. E aí você pode, isso de certa forma demonstra o grau de interesse desse lead em adquirir a sua solução. Então, você pode, daí, ordenar toda a sua base de leads de acordo com o lead scoring e priorizar aqueles leads com grau de engajamento maior e aí atacar esses caras realmente para cima com a equipe de vendas para vender caras. Isso otimiza o trabalho da equipe de vendas, faz eles gastarem menos tempo com os leads mais importantes que têm mais chance de vender. E mais um passo, dentro da proposta de qualificação do lead, a gente gosta muito de usar o, claro, deve conhecer o BUNCH, né? Que é o Budget, Authority, Need and Time, que são os critérios de qualificação do lead. Então, a gente procura ver se o cara tem grana para pagar, tem orçamento para fazer isso. Se ele tem a dor, se tem essa necessidade, a gente consegue atender ele. Se ele é a pessoa certa, o tomador de decisão para fazer essa aquisição. e, por último, se ele tem certo, dentro da jornada de compra do cliente, se ele realmente está envolvido, está no momento certo para fazer essa aquisição. Show de bola. Cara, gosto muito desse ponto que tu comentou ali do lead scoring, porque isso dá o controle que a gente gostaria do outbound para o inbound. Deixa eu dar um pouco mais de importância para esse tipo de lead, já que eu não controlo quem, para quem o meu post ranqueia, digamos assim, e eu dou esse tipo de inteligência para o time comercial barra priorizo o lead mais quente, aquele lead que está dentro de um perfil mais adequado à compra e com mais interesse. Por exemplo, tu pontua com mais pontos conversões de fundo de funil do tipo pedir um orçamento, pedir uma demonstração, fazer um teste gratuito e aí tu fala com esse cara que está mais próximo da compra porque isso é uma intenção mais forte de compra do que baixar um material. Certo? Exatamente. mais de... Isso é um assunto aqui que a gente gasta horas fazendo e o lead score da MeTime já mudou tantas vezes porque o produto muda e ele evolui com a empresa, assim como o teu produto, o teu cliente muda e quem vende outbound tem que se adaptar para quem está vendendo, quem vende inbound também. Se o meu produto muda e eu atendo mais gente, meu lead score precisa estar atualizado para eu voltar e não perder dinheiro na prospecção. Então, acho que isso é uma dica legal de deixar para o pessoal. legal, bacana, cara, bacana. Vamos muito bem o comentário, esse complemento. Realmente, lead score é um assunto que dá para ir longe, né, Diego? Acho que tem muita coisa para falar. Vocês me disseram que já gastaram muito, muito tempo na MeTime melhorando esse modelo. Eu acho que é sempre um processo de melhoria contínua, né? A gente está sempre aprimorando esse processo, tanto de lead score quanto nosso funil de vendas, quanto o próprio script de prospecção, o script do SDR, a gente sempre busca melhorar e assim que acho que a gente vai tornando a empresa cada vez mais otimizada, cada vez conseguindo extrair mais valor dos leads, né? Legal, cara. E bacana. Então, agora, me metralhou um pouquinho, né? Então, deixa eu te metralhar também que vocês aí são fera em side sales, em cadências, funil de vendas e uma série de coisas relacionadas a vendas B2B e tem algumas perguntas interessantes aí para fazer para ti, tá? Eu acho, a gente falou um pouco da questão dos Estados Unidos e do outbound, lá eu acho que a gente está alguns anos na frente nesse processo todo. O legal é que isso nos dá uma luz aqui para o Brasil e acaba nos trazendo alguns direcionantes, né? A gente vê o que que eles fazem lá, procura aplicar aqui algumas coisas e muitas vezes dá certo, né? E uma dessas coisas que a gente vê algumas empresas fazendo o que funciona são as cadências, né? A questão de cadência de e-mail, de telefone, de realmente se manter um fluxo ativo com o lead e isso pode fazer toda a diferença na conversão, né? Porque tu vai gerando awareness no cara, no mindshare dele tu vai estar lá presente, então isso é super, super importante. Eu queria que tu explicasse aí um pouquinho mais para o público que está nos assistindo o que que são cadências de prospecção, como é que elas funcionam e como é que a gente implementa uma cadência, qual é a melhor forma de se montar isso, né? Massa. Acho que antes de a gente entrar em cadência específica, deixa eu comentar um pouquinho do problema, porque sempre quando eu explico o problema, clarei a necessidade e por que a cadência é tão importante. Normalmente, a gente tem lá no CRM uma etapa no começo que é prospecção. tudo que vem do outbound ou do software de inbound marketing que a gente usa cai lá, cai lá e a gente fala cara, o que que eu vou fazer com esse lead? Qual o próximo passo lógico desse lead? E normalmente o vendedor ele usa a intuição, ele fala cara, se eu liguei, eu acho que é melhor mandar um e-mail ou vice-versa. Mas quem disse que esse é o melhor passo? Entendeu? Então, a gente não tem essa padronização inicial e a gente começa a fazer com que o vendedor perca tempo pensando qual o próximo passo com aquele lead no CRM. Então, ele olha e fala cara, o que que eu vou fazer com esse lead agora? Ele vai ter que abrir o deal. E se esse problema acontecer com todo mundo? Com todos os leads no pipeline? Então, é um problema latente a perda de tempo na prospecção. Essa prospecção na intuição gera perda de tempo e consequentemente tempo é dinheiro. Então, você cai a taxa de conversão e perde dinheiro. como é que a gente resolve o problema então de prospectar na intuição? É com isso que tu comentou de cadências. Por que a gente tem defendido tanto isso? A cadência, ela tem dois elementos importantes. Ela é uma sequência padronizada de atividades para aumentar a chance de falar com alguém. Se a gente fala de mercados saturados como o americano e até o nosso que cadências performam tão bem, se você não tiver uma padronização, teu vendedor não perde muito tempo decidindo o que ele vai fazer com cada lead. Dois, ele fala com menos gente. Vão acontecer duas coisas. O brasileiro normalmente tenta de menos, tenta três vezes, tenta duas vezes, tenta quatro vezes, descarta o lead e a gente tem estudos aqui na MeTime que até 45, 50% dos leads são convertidos até essa etapa. Daria, ou seja, o vendedor está deixando muito dinheiro na mesa e a cadência ela quebra esse problema. Você padroniza o trabalho de quem está prospectando e dá a essa pessoa mais chances de falar com alguém. Então, percebe que a definição tem dois elementos importantes. Padronização e aumento de chance. Essa padronização ela vai dar velocidade que é o que a gente precisa numa prospecção. Se eu estou falando de um fluxo ou de inbound ou de uma lista o vendedor consegue ser muito mais produtivo falar com mais gente. E essa alternância desses contatos, essa sequência padronizada ela tem vários contatos. eu não vou fazer só e-mails ou só ligações. O aumento de chances de falar com alguém aquela parte da definição vem quando eu alterno. Vou fazer um e-mail no primeiro dia. Vou fazer três ligações. No segundo dia mais um e-mail. No quarto dia vou fazer uma interação em redes sociais e vou tentar uma ligação. No sexto dia vou mandar um e-mail. Isso é uma cadência. E essa alternância de contatos faz com que eu aumente as chances de falar com alguém. Então, imagina se o vendedor precisa cadastrar manualmente todas essas atividades no CRM. É aí que a gente entra e é aí que esse conceito de cadência fica tão importante. Eu dou produtividade para o vendedor e a gente com a cadência de prospecção faz com que a pessoa que está prospectando seja um STF seja um closer seja um vendedor que faz prospecção e um relacionamento seja mais produtivo. Eu acho que como implementar as cadências tem ótimas práticas de maneira resumida o ticket médio e o tipo do lead. Porque a gente vai precisar tanto determinar o tamanho dessa cadência qual é o número de toques quanto tempo ele vai durar quantas atividades eu vou fazer qual é a alternância o tamanho qual é a forma dessa cadência deixa eu entrar um pouquinho na técnica por trás de tudo isso se eu estou falando por exemplo de um ticket bem baixo meu cliente me vende me compra a 50 reais por mês eu estou falando de uma venda 600 reais ano vendas de inferiores a mil reais ano se eu anualizar a minha venda meu cliente comprou uma vez a mil reais eu anualizo isso esse é um ticket baixo essa é uma cadência que você quase nem deveria ter vendedor ou seja eu preciso tocar pouco em cada lead então é uma cadência que a gente recomenda de 6 atividades no máximo alternando e-mail e uma ligação para não perder muito tempo com cada lead vamos para o outro extremo se eu vendo acima de 6 7 mil meses eu estou falando de mais de 70 mil anos é uma cadência muito mais para grandes contas eu vou menos agressivo mas vou fazer um número maior de toques porque porque o meu mercado provavelmente vai ser menor e eu preciso ser mais cuidadoso e insistir um pouco mais com cada lead por quê? porque dá tempo cabe no custo do vendedor fazer 14, 15 atividades de prospecção às vezes até mais num período de duas semanas três semanas eu estou falando de um lead muito grande então percebe como os extremos do ticket médio o valor médio de cada compra influenciam na duração e no número de atividades que se faz numa cadência uma cadência uma cadência típica para inside sales o pessoal que vende remotamente está bem no meio eu estou falando de tickets de mil mil e duzentos reais dois mil reais por mês anualizando isso dez, doze mil reais aí é uma cadência de onze, doze toques e aí eu vou cadenciá-la em sete dias oito, dez dias então o tamanho do ticket para dar valores para a audiência essas zonas são bem nubladas pessoal, não é um valor escrito em pedra e está dito cordovês esses valores variam de mercado a mercado mas para vocês teriam um proxy uma aproximação do que é um valor de baixo médio e alto seriam esses esses valores eles determinam quantas atividades qual é a duração da cadência a forma é o segundo passo para se determinar uma boa cadência depende do tipo de lead por exemplo Paulo se você baixa um ebook da MeTime você é um lead inbound passivo que a gente chama você baixou um conteúdo você não demonstrou ativamente um comportamento de compra então você é muito menos agressivo eu vendedor ao tentar vender para você tá quando eu digo menos agressivo eu vou usar mais e-mails do que ligação tá eu vou usar ligação sim para aumentar as chances de contato mas eu vou ser menos invasivo se você solicitar uma demonstração da MeTime a gente vai ser mais agressivo na cadência por quê? porque eu preciso me conectar rápido com você então eu vou fazer mais ligações no primeiro dia vou espaçar mais os contatos no final mas nos três primeiros dias eu vou ser mais agressivo em especial no primeiro a gente vai se conectar no máximo cinco minutos é o nosso SLA aqui então a gente corre para abordar rápido claro que às vezes pelo volume escapo eu abordo o lead duas horas depois enfim abordar o lead inbound ativo ou seja que veio e solicitou um contato precisa ser mais agressivo então eu vou fazer mais ligações para me conectar porque ele pode estar falando com o concorrente ele pode estar solicitando vários orçamentos ao mesmo tempo enfim uma série de possibilidades podem acontecer aqui se eu tiver um lead outbound eu vou ser menos agressivo ainda eu vou espaçar mais a cadência eu vou mandar um e-mail primeiro vou ligar referenciando aquele e-mail que eu mandei então tem uma série de técnicas para ser também menos agressivo porque o lead outbound não me conhece então se preocupar com o ticket eu vou me preocupar com o tamanho da cadência e número de atividades que eu faço quando eu me preocupo com o tipo de lead de onde ele veio se ele demonstrou ou não o comportamento de compra eu estou falando de forma da cadência e aí ela vai ser mais ou menos espaçada vai ter mais ou menos e-mail é uma ciência não dá para contar tudo aqui nesse webinar mas o grande fator é vendo essas boas práticas eu consigo testar e seguindo uma boa cadência eu consigo me conectar com mais lead ficou claro agora o problema ali da prospecção na intuição e como a cadência ajuda a desenrolar e a falar com mais pessoas legal cara achei ótima a explicação trazendo bem o problema futucando a ferida para a gente sentir bem a necessidade disso com certeza faz todo o sentido realmente o número de pontos de contato que se faz com o lead mudam dependendo de situação a situação porte da empresa como ele contatou a tua empresa enfim mas sempre é necessária a cadência então a forma da cadência muda de caso a caso mas ela está lá achei muito interessante isso e isso acaba fazendo emergir determinados públicos e aí é possível automatizar isso Diego como é que funciona se surgem padrões isso se repete a gente acaba conseguindo ter algum grau de automatização sim sim por que que a gente fala quando vai falar de forma tipo de lead imagina que eu tivesse que montar uma cadência para um lead ou para o outro se eles vêm de um mesmo tipo de conversão eu demoraria igual ou mais tempo do que prospectando na intuição então a gente observa esses padrões de leads ou seja se ele é do outbound se ele demonstrou um comportamento ativo de compra ou seja solicitou um orçamento levantou a mão como a gente diz popularmente no inbound ou se ele baixou um material e aí faz uma cadência apropriada para esse tipo de lead tem clientes nossos aqui que são um pouco mais rigorosos eles querem uma cadência para cada tipo de conversão normalmente o que a gente aconselha é fazer uma cadência para o tipo de lead para eu conseguir essa automatização e dar esse volume e essa tranquilidade Paulo a cadência ela dá tranquilidade para o vendedor uma das dores na prospecção é quando é que eu desisto quando é que é muito quando a cadência acaba então se o vendedor não consegue falar com o lead com o prospect porque ao final da cadência é o gestor que precisa responder porque a cadência não está funcionando então o vendedor tem mais tranquilidade de falar cara dei o meu 100% fiz a cumprir a cadência estou tranquilo vamos para o próximo lead a gente não sofre daquele problema de apego né nossa mas é uma conta legal sorry não respondeu a cadência próximo então eu não tenho aquele travamento de leads aquela represa aquela coluna que fica no CRM na primeira etapa e o pipeline fica muito mais fluido então acho que um outro benefício da cadência é essa tranquilidade que o vendedor tem de saber quando parar é uma angústia a gente sabe conhece muito bem o vendedor ele fala cara eu não sei quando parar exato não tem uma cadência ali no começo para saber deu esse lead aqui respondeu ou não respondeu está na hora de seguir em frente legal bacana cara show e outra coisa interessante também que tem muito se falado em vendas B2B e conseguir aumentar a taxa de conversão ou mesmo se crescer bastante são os os hacks né que a gente tem que são dicas aí ferramentas tecnológicas a gente tem uma explosão de tecnologias redes sociais tudo que a gente pode estar utilizando para se vender mais se adquirir novos leads e se aumentar a taxa de conversão então eu queria que tu citasse aí um pouquinho o que que vocês usam de hacks envolvendo e-mail ligações redes sociais ou outras tecnologias que vocês utilizam para conseguir realmente se aumentar a conversão ou se vender mais legal Paulo cara ótima pergunta acho que a gente tem que quebrar a resposta em algumas etapas tá e vamos falar um pouquinho também sobre como é cada um desses meios de contatos né vamos começar com o e-mail cara o e-mail é uma via de contato normalmente única eu tava até lendo um post do Matt do Ian VP de vendas da Rock ele comenta isso não dá pra ficar discutindo coisas com prospect via e-mail então essa é a hora de pegar o telefone e resolver então o e-mail antes da gente pensar em como é um bom e-mail a gente precisa saber que é um é uma via única ele tem que ser simples a ponto de eu responder apertar lá o atalho do gmail a responder a todos ou R e responder cara vamos falar tal dia então é uma via de mão única precisa ser muito rápido e fácil de se responder se aquele e-mail parece um post um post épico não dá vontade de ler e é impressionante quando você começa a estudar o que são bons e-mails que você é bombardeado com maus e-mails e o cold e-mail não está morto o e-mail inbound de prospecção também não está morto e-mails ruins estão mortos então eu acho bom fazer esses disclaimers assim antes da gente começar a pensar no que é um bom e-mail tá um bom e-mail agora falando mais apropriadamente sobre esse tipo de contato a gente pode quebrar isso em quatro partes o primeiro é o assunto normalmente precisa ser chamativo despertar o interesse do lead eu estou vendo bastante gente usar emoji agora nos assuntos para se destacar um pouco daquela quebra cinzenta que vem no gmail vem o emoji colorido então o hack que o pessoal tem utilizado pode funcionar pode ajudar o leitor a bater aquele olho e dizer cara o que tem aqui normalmente quando você cita o nome da empresa me time mais econodata então quando você Paulo recebe um e-mail com o título econodata opa será que alguma coisa aqui como empresa então já tem um o eyeball que eles chamam que é opa passei o olho aqui foi chamativo ele tem que ter uma mensagem clara também e principalmente a primeira frase dita no e-mail é o segundo elemento que é a introdução por que eu entrei em contato com você de onde eu peguei seu contato vi você no linkedin vi sua empresa se parece com o tipo de cliente que nós ajudamos então uma introdução isso principalmente para outbound é extremamente necessário por que eu entrei em contato com você agora no inbound a gente usa o contexto estou entrando em contato porque você baixou a planilha de prospecção que a gente disponibilizou na me time vamos bater um papo sobre a prospecção aí na tua empresa o que dói então eu estou falando do benefício que é o terceiro elemento a gente ajuda empresas a fazer x mais reuniões 20, 30% mais reuniões durante o mês então tem um benefício principal que é o terceiro elemento e o quarto é um call to action claro um convite o que eu quero com esse e-mail sabe aquele e-mail que termina você não sabe onde responder ou ele tem tanta pergunta que você não sabe qual delas você responde ou ele não tem uma pergunta e você pode simplesmente marcar como lido esse é um e-mail que não converte esse é um e-mail que não tem abertura barra resposta quando você deixa claro por que você entrou em contato por qual o benefício principal por que você existe por que você resolve o golden circle do Simon Sinek por que eu existo por que o me-time está aqui por que tem 30 pessoas aqui tentando fazer os nossos clientes terem sucesso e qual o call to action claro qual o convite que eu espero daquele e-mail ele normalmente vai ter mais conversão tá se a gente começar a falar agora quer pontuar alguma coisa em relação a isso ou eu sigo e a gente não mete bala mete bala beleza fiquei com a impressão que tu ia fazer um comentário Paulo ligação cara a primeira dica que eu daria para os vendedores é objetivo claro normalmente o vendedor tem medo da ligação a gente fala a geração Y a geração Y barra Z que está vindo aí nasceu com o celular a gente gosta de WhatsApp e message a gente tem vergonha de falar no telefone normalmente essa é a regra tá e o vendedor pula a ligação ele manda mais e-mails do que ele poderia e evita a ligação pelo medo de ser rejeitado é normal só que a ligação é parte da prospecção e ela precisa acontecer para você se conectar com mais gente objetivo claro naquela ligação tá você foi atendido e conseguiu minutos preciosos do cliente do prospect vamos conversando ao final da reunião não é um avanço não é um objetivo claro ele vai te deixar flutuando é um não disfarçado então qual é o objetivo claro já que a gente está falando de prospecção aqui Paulo o objetivo claro é eu não gosto muito de qualificar desqualificar eu acho que isso é uma palavra ruim mas será que esse tipo de cliente vai ter sucesso se eu começar uma parceria com ele ou não ele vai falar mal da meantime então o objetivo de uma primeira ligação de prospecção é esse deixa eu saber se esse cliente tem ou não potencial de ter sucesso com a gente independente da origem dele tá se eu fui atrás ou se ele veio através de um formulário etc já que esse é o primeiro objetivo é o objetivo primário dessa call eu vou me preparar pra saber se esse cliente tem ou não potencial qual que é a saída se a saída for sim é marcar um diagnóstico uma ligação mais aprofundada se a saída for não é continuamos amigos mas eu não posso te atender agora então essa dica pra mim de planejar a ligação é muito importante e a gente faz muito aqui uma coisa que a gente chama de contrato prévio no último episódio do nosso podcast o Rudy que foi o convidado explicou muito bem isso Paulo essa nossa reunião essa nossa ligação tende a durar de 5 a 8 minutos o objetivo dela é entender se a Econodata pode ser um cliente de sucesso se a gente consegue ou não te ajudar só consigo fazer isso te fazendo algumas perguntas e no final eu ou vou te recomendar a gente conversar um pouco mais agendar um diagnóstico se a gente entender em conjunto eu e você que a MeTime pode te ajudar ou não seguimos amigos e a MeTime não pode te ajudar tudo bem pode ser assim esse é um contrato que normalmente o prospect diz cara pode porque ele sabe que é uma ligação rápida ele sabe que ele não vai ter que falar de preço agora ele fica mais tranquilo e ele sabe que ele vai poder dizer não e ele vai ser muito bem-vindo se ele disser não então tranquiliza o vendedor esse upfront contract que a gente chama ou esse contrato à vista esse contrato na hora ali no começo da ligação a gente faz em todas as calls do nosso processo não só na prospecção mas na prospecção funciona muito bem eu tranquilizo o lead que a ligação vai ser rápida e que as perguntas tem uma razão de ser ninguém gosta de ninguém poucas pessoas se sentem à vontade Paulo se eu te disser assim cara vamos ali confia em mim que eu sei o caminho você já se meteu provavelmente em muita furada quando a pessoa desconfia em mim eu sei onde é então quando você quando você ouve isso você fica desconfiado o prospect tem a mesma sensação onde essas perguntas vão me levar por que esse cara tá perguntando tanto então esse hack de explicar o que vai acontecer durante e após a ligação tranquiliza o seu prospect e deixa ele mais ele ou ela mais aberto a responder suas perguntas responder suas dúvidas tá redes sociais ser natural aqui pra mim é uma lei que a gente procura não não ferir intencionalmente ser natural a primeira reflexão é é natural é esperado dos meus prospects ter uma uma conversa comercial nessa nesse tipo de rede social por exemplo eu fico maluco quando uma empresa vai no meu instagram curtir uma foto da minha filhada para começar um processo comercial comigo cara me manda uma mensagem no linkedin me prospecta lá por favor não é esperado você ir lá e curtir uma foto da minha filhada eu vou abrir a me time pra você sabe não tem esse tipo de ligação então o pessoal que prospecta vps sei lá cmos etc já começa a sentir um pouco do público conheço outras pessoas que ficam extremamente chateadas quando isso acontece no instagram então tem público que tá muito acostumado a ter conversas no instagram então o instagram é uma boa rede social pra se conversar se o público segue sim é então tem um cliente nosso inclusive que trabalha com a ocean drop eles vendem algas em cápsula é como um suplemento alimentar eles trabalham com influenciadores eles tem uma pegada toda de oceano de natureza B2C ou seja tem uma ótima exposição no instagram e usa o instagram como conversas comerciais a gente aqui não usa porque o nosso prospect o VP de vendas não tá querendo normalmente ser abordado via instagram não espera aquela abordagem então pra redes sociais ter essa reflexão é natural eu abordar alguém aqui vai soar natural se eu mandar um inbox pra ele no facebook se for ótimo se não for eu recomendaria repensar a rede e na prospecção em especial a rede social ela tem o poder de tirar o teu lead daquele mindset ligação e-mail ligação e-mail ligação e-mail ele foi lá e viu que você interagiu com ele adicionou numa rede social essa é uma interação bem leve bem superficial conversei com o lead citei ele marquei ele num post parece com a conversa que a gente teve lembrei de você quando eu li esse post isso já começa a agregar mais valor e eu tiro o lead daquele modo operante de olhar e-mail ligação e a surpresa de aparecer na rede social ajuda a aumentar a taxa de conexão então eu usaria a rede social de forma natural em prospecção e de forma para aparecer no radar tirar um pouco daquela monotonia e-mail ligação e opa agora tem alguma coisa aqui que esse cara que ah esse que me mandou e-mail esse cara está interessado ele está me agregando valor sem eu nem ter falado com ele ainda deixa eu prestar um pouquinho mais de atenção então seriam essas dicas que eu separei assim para cada uma desses temas legal cara muito bacana você comentou da questão da ligação às vezes da dificuldade do vendedor realmente puxar o telefone e provar agora a nova geração ouvir e-mail que acaba sendo mais confortável do que escutar a voz do outro lado então às vezes é necessário aquele pega a porra do telefone aquele negócio que às vezes falta assim é exatamente às vezes é o recomendado legal cara muito bacana ótimas dicas e para a gente estar tem mais 10 minutos a gente quer ver também as perguntas do pessoal para conversar com eles mas antes disso então rapidamente Diego sugere para a gente alguns bons materiais de vendas B2B a gente sabe que tem muita coisa tem o Predictable Revenue do Aaron Ross que é um ótimo já que muita gente já conhece e tem muita coisa de fora mas tem muita coisa aqui no Brasil muita coisa traduzida também que materiais vocês recomendam para o pessoal estudar ler se aprimorar mais e aí eu falo não só de livros e material assim sobre vendas mas também blogs material digital para o pessoal estar se informando legal cara a gente consome muita coisa aqui na MeTime sobre vendas sobre prospecção eu queria deixar dois exemplos gringos e dois exemplos brasileiros gringos a gente consome muito do Close.io é um blog e o Steli Eft gera muito conteúdo sobre prospecção sobre deals enterprise como prospectar via e-mail empresas grandes empresas pequenas um cara que gera muito conteúdo e os vídeos tem uma energia muito boa ele é um cara que fala super super dinâmico então é legal bastante informativo e fácil de se consumir a InsideSales.com outro gringo no Labs a gente vai colocar o link aqui eles tem uma sessão onde eles analisam dados o que acontece em prospecção no mundo é muito legal eles tem muitos clientes então eles conseguem fazer análises bem complexas e numéricas pra falar cara tem dia certo pra ligar enfim eles tem estudos muito interessantes a gente como brasileiro a MeTime tem uma sessão de Labs tá pra quem tá precisando aí cara agendar reunião sexta-feira à tarde é um mito ou é uma verdade é ruim tem horário melhor pra ligar a gente pega os dados dos clientes e faz essa análise numérica da prospecção então pra quem quiser a gente vai disponibilizar o conteúdo e eu queria eu queria destacar um cara que tá gerando muito conteúdo aqui no Brasil que é o Thiago Reis do canal da Growth Machine ele tem vídeos muito fáceis de se digerir seis, sete minutos dando dicas práticas sobre um assunto como achar o decisor como prospectar no LinkedIn ele tem drops assim de conhecimento os vídeos são bem densos ele puxa dados ele é um cara tá mandando muito bem nesse tipo de conteúdo tá produzindo bastante e eu acho que é um benchmark legal pra gente deixar aqui pra galera também vou colar os links aqui e acho que a gente pode abrir pras perguntas mas são esses os benchmarks que eu queria dar tá o canal do Thiago ele tá ele tá com uma URL diferente deixa eu Thiago Reis Growth Machine mas pode abrir pras perguntas legal, bacana super bacana teus comentários os materiais indicados ótimas referências conheço também o material do Thiago Reis é super bacana acho que vale a pena o pessoal acessar tô dando uma uma olhadinha aqui nas perguntas tem bastante coisa que o pessoal comentou né então eu vi aqui teve um que colocou deixa eu olhar aqui o Eduardo Machado da Blueprint ele colocou que Outbound corresponde a 80% da receita dele e as taxas de conversão são muito melhores super bacana então o negócio dele super voltado pra Outbound né pra ver que realmente cada caso é um caso alguns obtêm taxas muito melhores com Inbound alguns com Outbound então bacana ouvir esse tipo de comentário de depoimento né mostrando que o pessoal tem sucesso mesmo com a prospecção né sim sim show de bola tá vamos muito pessoal contando coisas aqui eu tô tentando achar uma uma pergunta enviamos os links ali no chat legal deixa eu colar aqui novamente o pessoal tá pedindo o link aqui ó tem eu peguei eu demorei um pouquinho que eu peguei uma discussão que teve aqui envolvendo a Mariane Fabiane né que ela disse que concorda com o Júlio Pereira que a ideia de um pré-vendedor é focar em encontrar oportunidades e para elas de forma mais qualificada para o vendedor continuar o processo de vendas até o fechamento né então é isso é importante é uma coisa que o Aaron Ross fala desde o início no livro dele do Predictable Revenue que desde que você começou uma equipe de vendas por menor que seja você já pode ter se realizando colocando um pré-vendedor e um vendedor o pré-vendedor seria o que se chama de SDR que é o Sales Development Representative que é o cara que vai filtro a venda dos de venda e que vai que nem eu comentei antes que vai efetuar essa qualificação utilizando esses critérios né os critérios que realmente definem um livro qualificado para a empresa dizer se aquele lead vai para frente ou não no funil de vendas né e é muito importante nesse processo de especialização conseguir definir bem os papéis e conseguir se definir bem a passagem de bastão do pré-vendedor para o vendedor que às vezes pode ocorrer atritos nesse processo e a ideia é deixar isso o mais fluido possível e não gerar atrito na venda não gerar atrito para o lead final né então isso é super importante ressaltar também eu não sei se tu quer fazer algum comentário Diego em relação a essa questão de especialização do time de vendas acho que tu cobriu bem cara bacana então vamos para mais perguntas que ainda temos cinco minutinhos aqui legal eu achei uma aqui ó um grande desafio para mim que faz cold call é a super proteção dos gatekeepers demanda muito tempo às vezes para conseguir passar não é é do Júlio Pereira não é exatamente uma pergunta é um talvez uma um complain uma reclamaçãozinha mas Júlio é super normal tá se você fala especialmente com os diretores de grandes empresas é comum encontrar isso tá o legal tem vários posts de como trazer o gatekeeper para o jogo essa pessoa que protege o teu decisor gatekeeper explicando também para quem ainda não conhece esse conceito é quem protege o decisor e filtra os contatos Júlio eu acho que o grande segredo é conseguir transformar em números principalmente para aquele gatekeeper conseguir passar mensagem clara para o decisor normalmente essas pessoas que fazem essa proteção esse filtro querem ser bem vistas elas querem uma promoção enfim elas querem passar inteligência para frente filtrar o que é lixo se você trouxer essa pessoa para o jogo e conseguir mostrar para ela que quando a mensagem for adiante o o decisor vai se interessar e vai tirar valor do que vocês têm você consegue um parceiro então às vezes é ao invés de enxergá-lo como uma barreira enxergá-lo como um parceiro de venda como em 5 10 segundos eu consigo passar a mensagem do gatekeeper para o decisor e mais fazer o gatekeeper parecer 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 inteligente trazer uma mensagem bacana e que ele consiga ele conseguir eliminar o que é lixo e ele consiga passar a minha mensagem que é importante então quando você começa a traduzir em dados e números o gatekeeper compra a sua ideia e isso se torna mais fácil tá bom? acho que é uma dica isso, Paulo fica à vontade para complementar essa história de não, acho que protetores aí tá, não legal é, um comentário rápido aqui realmente esse é um dos maiores desafios na prospecção né realmente ter o conseguir ultrapassar os gatekeepers isso é muito muito complicado todo mundo tem dificuldade com isso sempre tem essa resistência por telefone é complicado às vezes passar pela secretária ou pela pessoa que atendeu e conseguir passar adiante então em primeiro lugar isso realmente é muito é difícil mesmo e tem uma certa resistência mas com alguns scripts de prospecção e com algumas técnicas consegue-se passar isso adiante né se atingir realmente o tomador de decisão uma técnica que um dos nossos clientes utiliza eles falam para o interlocutor né que atendeu eles num primeiro momento que eles querem convidar no caso o tomador de decisão fulano para um evento que eles estão fazendo e querem enviar esse convite então para isso eles precisam do e-mail e do nome da pessoa e diz que esse hack converte super bem claro aí você tem que ter o evento para fazer né então tem que preparar é senão não vai funcionar né tem que ficar sempre com a verdade eu acho que é um você pode criar o evento ou criar alguma coisa parecida para justamente utilizar para ultrapassar os gatekeepers eu acho que funciona bem legal bacana é aqui o José Carlos eu estou vendo algumas afirmações aqui vendas a prospectar não tem essa aqui é interessante a Mirielle vendas é prospectar não tem jeito né é hoje tem alguns jeitos que é o inbound marketing que é fazer esse fluxo inbound fazer com que os leads se interessem por você e você utilizar mecanismos de atração como redes sociais marketing de conteúdo SEO enfim então existe uma alternativa mas eu concordo que dependendo do modelo de negócio e do tempo se quer esperar resultado com esse canal realmente vendas acaba sendo a prospecção né que é realmente o que mais se enxergava antigamente acho que para dividir um pouco essas coisas vendas é prospectar mas também é outras coisas mas dependendo do modelo de negócio acaba sendo muito mais intensivo em prospecção mesmo tá o que mais vamos para mais uma aqui eu não sei se tu achou mais uma aí Diego eu estou procurando tem muito comentário dá tempo para mais uma pergunta e a gente a gente encerra legal tem um grupo de WhatsApp surgindo irado feliz que a gente está exatamente fomentando esse tipo de comunidade vamos embora vamos discutir galera vamos embora muito legal e aqui não existe mágica a Michelle Arcanjo colocou vendas é um processo que se transforma a cada dia vejo que minhas abordagens de vendas mudam todo momento para que eu possa obter retorno isso é o que o próprio Diego Cordovês comentou antes que o próprio processo dele de lead scoring já mudou muito né então é um aprimoramento tino a gente está sempre procurando melhorar cada um dos processos e aqui na na EconoData a gente tem as diversas maquininhas eu tenho a maquininha de vendas que são maquininha de SDR que são os pré-vendas tem a maquininha de marketing e aí dentro dessas maquininhas a gente tem cada um dos processos o script de prospecção o script de qualificação o script de fechamento né como funciona o nosso fluxo dentro do pipeline de vendas e cada um desses processos dessas maquininhas a gente vai otimizando com o tempo e com a experiência então não adianta é um processo de melhor a hora continua mesmo show de bola só dando um exemplo pra gente finalizar o próprio Aaron Ross recomendava no passado que a gente usasse aquela frase tô te ligando numa hora ruim e tem um estudo da Gong.io que transcreve as ligações e prova que hoje ele foi tão usado que o eu tô te ligando numa hora ruim piora a conversão então é isso aí o segredo é você se adaptar ao que o mercado não está fazendo e ser inovador Mirielle a gente não pode tomar os conselhos e as dicas como eternas elas vão ser usadas o mercado vai sacar e tudo vai mudar a gente passou Paulo dois minutos só posso agradecer você pelo convite a todo mundo que tá vendo até agora todo mundo que vai ver ainda esse webinar é um prazer se não deu tempo de responder alguma pergunta eu fico disponível no Diego Cordovês ou no LinkedIn ou cordovês arroba me time ponto com ponto BR podem mandar as perguntas pra lá esse é meu tchau então Paulo fica à vontade pra se despedir também deixar seu contato enfim pra quem quiser mandar as perguntas show de bola tá em primeiro lugar eu quero agradecer a oportunidade Diego muito obrigado a oportunidade realmente o nosso aprende muito né vocês têm bastante experiência em sales aprendi bastante então papo muito bacana pessoal que nos assistiu até aqui muito obrigado pela participação ótimos comentários aqui do lado eu vi que comentaram bastante surgiu uma discussão muito boa até um grupo de WhatsApp que a gente viu que surgiu então agradeço pela participação de todos vocês e não adianta vendas é é se puxar é bater meta e estudar muito né a gente vê que cada vez tem mais números mais métricas pra gente estudar e pra gente se basear e utilizar como benchmark pra melhorar nossa operação dia a cada dia tá muito obrigado um abraço a todo mundo valeu um abraço um abraço A CIDADE NO BRASIL